Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E é com todo mundo, é com meu grupo, é com todo mundo Se eu ver com a gente pegando três faquinhas de queijo, eu vou gritar também nessa merda Eu tô cansada de ficar calada, não vou cuspir ninguém não, já me desculpei com o Gilzão Mas essa porra vai ficar séria agora Eu não vou mais ficar calada com o céu, ninguém Nem eu, caralho, nem eu, não fico calado com ninguém não Podia ter 50 pessoas aqui, só tem 20 Todo mundo é educado aqui, ninguém é doido, ninguém é burro que não sabe se defender Ninguém precisa de cão de guarda pra ficar tirando ondinha enquanto tem duas pessoas brigando Não precisa tá, ha, 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 ha Isso não é só pras meninas falarem pra vermelha, é pra todo mundo aqui Não precisa de cão de guarda pra ficar tirando do que a água Se você chegar para uma mulher preta e falar assim, esse é o jeito dela, você quer reafirmar o quê? Você quer reafirmar o quê? Você me chamou de maluca aqui. Você me chamou de maluca. Até o Zaque chegou e falou bem assim, que quando ele foi e me chamou de agressiva, ele sabia que aquela palavra não cabia a mim. Qualquer pessoa... Querido, quem levou 20 votos foi você, meu filho. Eu posso ter o meu jeito, mas eu recebi dois votos até hoje. Eu recebi dois votos. Dois. Querido, é você que fala baixo e usa branquinho para mostrar que é paz e amor. Aqui, olha, aqui para você, garoto. Preste atenção no que você fala, não sabe nem o que você está falando. Fala, fala, fala. Sabe nem o que você está falando. Fala, Sueli. Sabe nem o que você está falando. Tá bom, Sueli. Não sabe nem o que você está falando. Tá? Receber o vintinho aí, fica quietinho. A opinião de todo mundo da casa você já recebeu. Quem decide é o público, não é você não. Você pode falar o que você quiser. Então, querido, você acha o quê, querido? Eu estou cagando para isso. Você aqui dentro ou lá fora, o nojo é o mesmo. Tá aí. O nojo é o mesmo. Se você está cagando, você está falando comigo, mano. Porque você me chamou de maluca aqui lá na frente e você falou que não me chamou. Eu falei, tá maluca. Me chamou, sim. Eu falei, tá maluca. Então, tá maluca, tá maluca. Isso não é te chamar, não, pô. Isso não é te chamar, não, pô. Isso não é te chamar, não, pô. O que você faz com uma? Cara, se você está cagando para mim, se você está cagando para mim, o que você está falando comigo, não esquece. Eu vou te chamar, não, pô. Eu vou te chamar, não, pô. Eu vou te chamar, não, pô. Amanhã eu não quero ouvir você reclamando que ele falou mal de você, entendeu? Porque você é uma cínica Você veio dizer que ele falou mal de você e agora tá beijando ele Agora vai lá pra cama dele Vá pra cama dele com ele Vá pra cama dele com ele agora amanhã você não venha chorar Não venha me perguntar se você acha que você tá errado Que você tá cancelada não Eu falei pra ele Vá pra cama dele com ele e não me acorde mais Vá pra cama dele com ele 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 com ele Fala, Thay. Fala, Nessa. Gente, primeiramente, queria falar que é um prazer estar aqui com vocês. Pô, falando sobre todas as fofocas, tudo que aconteceu lá na fazenda, esse processo que eu passei lá. Enfim, gente, vai me contando as fofocas que o Delice está aqui pra responder a vocês, gente. Conte-me. O que vocês querem saber? Então, gente, cara, a realidade, no dia eu esperava. Tipo assim, no dia eu conversei com o Sachi e falei, mano, não tem nada resolvido, tudo pode acontecer. Então, a gente não sabe o que o público tá pensando aqui fora, sabe? No dia eu tinha muita dúvida, assim, que, tipo, podia acontecer qualquer coisa, eu podia sair o Sachi ou o Zaki, sabe? Obviamente, fiquei triste, mano. Gente, eu saí pro Zaki, gente. O que o Zaki tá fazendo? Onde foi o primeiro show da Xuxa que ele quis dar lá pra aparecer porque achou que a Nessa tava forte, enfim. Mas, de qualquer jeito, soube fazer coisas diferentes, cara. Acho que alguma coisa que eu porém diferente seria ter vivido mais lá dentro sem se preocupar tanto com aqui fora, sabe? Eu fiquei com muito medo das pessoas estarem me atacando, várias coisas. E isso foi um dos motivos que me jogou pra roça, assim. Primeiramente foi porque eu tinha que defender meus amigos. Todo mundo uma semana antes. Porra, votou pra me ajudar, pra eu ir pra roça. Então, eu não tinha a menor chance de eu organizar aquele restaurante e deixar qualquer um deles, tipo, na minha frente, sabe? Não tinha como, eu não sou assim. Então, eu falei, vou levar esse chapéu e... Porra, voltamos sem o chapéu. E aí deu ruim. Mas é isso, gente. Se eu falo de arrependimento, me arrependo de não ter vivido mais intensamente lá dentro e ter pensado muito no que tava acontecendo aqui fora. Cara, acho que o mais fofoqueiro, pô, essa aí é difícil. Difícil não. No começo, quem trazia muita coisa era o Fer, né? O Fer falava muito com todo mundo ali e tal. Aí ele ficava falando coisas de um grupo pro outro, mas acho que depois passou também. Porque, pô, a casa tá bem dividida. Então, a galera não tá fofocando, assim. É um grupo de um lado, outro grupo do outro. Então, falar que leva e traz, acho que não tem, não. A Flor também era bem fofoqueira, ouvia, saia falando, mas, tipo, também não era, sabe? Então, enfim, não tem muito, não. Ah, gente, vocês foram as primeiras pessoas que me perguntaram dele, sabia? Pô, fiquei feliz. Ah, cara, o Gui e o Yuri, pô, pra mim são pessoas super especiais, assim, super humanas. Eu admiro muito o Yuri, ele foi, tipo, a única pessoa que ficou do lado do Sascha quando todo mundo tava atacando, sem medo de jogo, só seguindo o coração. E eu falei, irmão, o Gui tá aqui nem você. De tanto que a gente, eu e o Sascha, a gente, pô, continuou tendo proximidade no último dia, no penúltimo dia, eu conversei com ele, falei, irmão, talvez eu estivesse por estratégia de jogo, mas nada pessoal, você já tentou fazer eu, o Gui e o Yuri sobrar uma semana antes do restão. Então, assim, cara, nada de jogo, nada pessoal, tudo só de jogo. E, pô, cara, eu admiro muito o Yuri, ele ficou do lado do Sascha quando todo mundo tava atacando ele, sim. Pô, seguiu super o coração, foi super humano, ele é um cara super do bem. O Gui também, porra, pelo amor de Deus, mano, eram as pessoas que mais faziam eu me sentir feliz, assim, bem lá dentro, sabe? O Gui, mano, um moleque super carinhoso, gentil, coração enorme também. Muito inteligente, o Gui é muito inteligente, admiro muito o jeito que ele fala também. O Yuri também sempre defendia muito o Yogi, então, pô, com certeza eu vou levar isso pro coração aqui pro resto da vida. Fiquei feliz que vocês terem perguntado antes, inclusive, um beijo pra vocês hoje. Yuri é fazendeiro, meu, bombeiro é fazendeiro, tinha que ser fazendeiro enquanto eu tava lá. Mas é isso, gente, tô feliz, tô feliz. Ah, gente, cara, sobre decisão, assim, pô, acho que eu não teria só vetado o Sascha na prova, sabe? O Sascha foi uma pessoa que nunca fez nada contra mim, foi o que eu falei, a única questão, que foi uma semana antes dele tentar organizar um resto a um que não salvasse o Gui, não deixando a gente na roça, mas, tipo, ele não priorizou a gente, então, eu vetei ele justamente por causa disso. E tem mais uns motivos aí que eu não posso falar, mas, cara, é... Porra, eu não teria vetado ele, porque ele era meu amigo lá dentro, eu vetei ele por questão de estratégia de jogo, que na minha cabeça ele tava forte aqui fora, e eu não segui meu coração, sabe? Meu coração não queria ter vetado ele. Então, eu acho que esse meu medo, talvez, de aqui fora, porra, a pessoa tá achando que ele, sei lá, tinha traído a Larissa, e eu liguei isso muito com o que já aconteceu com o meu passado, eu acho que me pesou muito pra, sabe, não compactuar e tal, mas, enfim, no final das contas, a gente viu que, pô, toda essa história do Sasha e da Larissa foi muito mais uma invenção nossa lá dentro do que qualquer outra coisa, sabe? Então, eu acho que é isso, gente, não teria vetado o Sasha. Ah, gente, eu acho que eu levo dois aprendizados, tipo, assim, muito pra mim, sabe? Cara, o primeiro, eu acho que a gente tem que viver intensamente em cada momento, sabe? Porque uma hora tudo passa, uma hora tudo vira lembrança, memória, e eu sei que eu não aproveitei 100%, eu não consegui me jogar 100% na fazenda, porque eu tava pensando muito aqui em fora, o que as pessoas iam falar, pensar, sendo que, cara, eu devia ter vivido, eu devia ter vivido mais, eu amei estar lá, foi, eu acho que, mano, uma das melhores experiências da minha vida disparada. Então, se eu for falar alguma coisa pra alguém, é viva, as coisas passam, se importa com o momento, com quem tá do seu lado, e sofra menos sofrimento, sabe? Sofra menos seu sofrimento. Eu fiquei pensando muito aqui fora, em que as pessoas podiam me atacar, quem não ia gostar de mim, isso, naquilo, e isso me desestabilizou muito lá dentro, me deixou muito quieto em muitos momentos. E o segundo grande aprendizado, cara, é que realmente a gente tem que seguir o nosso coração, a gente tem que se colocar no lugar do próximo, porque, porra, no momento que eu, cara, eu quis seguir o meu coração, eu queria ter seguido não vetado o Sasha na prova, eu falava, porra, eu queria muito, cara. Eu não fiz isso por questão de estratégia de jogo, então eu não pensei no próximo, e aí eu me ferrei mesmo e saí, sabe? Então, é o que eu falo, cara, a gente tem que sim se colocar no lugar do próximo, pensar no outro, entender a dor e nunca atacar a pedra. Porra, todo mundo erra, sabe? Quem sou eu? Atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. Isso é o que mais ficava na minha cabeça lá dentro, eu ficava o tempo, mano, por que eu vou pegar esse cara por causa disso, por que ele fez isso? Então, tu também erra, cara, a gente só tem que conversar, ele tem que me passar o posicionamento dele, a gente tem que passar a nossa visão, tem que estar chegando a consciência pra ele entender onde ele errou e todo mundo entender onde errou e melhorar. Então, acho que, sei lá, é basicamente isso aí. Ah, gente, o Delice vai continuar com as minisséries verticais, pra quem não conhece, eu sou diretor, produtor, ator, roteirista, enfim, sou tudo de minisséries verticais, pra quem não sabe o que é, são como se fosse mini histórias na vertical. E, cara, vou continuar fazendo isso, é o que eu amo, é o que eu sempre falei, porra, lá na gringa, no mercado exterior, cara, essas minisséries são muito reais, o público consome muito, tem milhões e milhões de investimentos. Então, assim, vou continuar fazendo isso. Hoje em dia, pra quem não sabe, eu já tenho séries sendo vendidas lá na China, em chinês, sabe? Tem séries minhas sendo vendidas em vários lugares do mundo. Então, pô, é continuar com esse trabalho, fazer o pessoal do Brasil conhecer cada vez mais, fazer mais pessoas produzirem esse tipo de conteúdo e mostrar pra todo mundo, gente, pra todo mundo. Eu tô aqui pra isso. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos. Cara, eu nunca tive uma oportunidade e aí eu criei, sabe? Eu cansei de receber não, 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 não na minha cara. Eu falei, não, agora eu vou pegar e vou começar a fazer minhas coisas. Eu comecei a gravar meus videozinhos do ano, eu tava fazendo grandes produções e grandes minisséries. Hoje a gente tem mais de 3 bilhões de visualizações, mais de 30 minisséries aí no mercado. Então, é isso. Eu vou continuar fazendo isso, espalhando isso, fazendo as pessoas entenderem que, cara, se a gente tem um sonho, a gente tem que correr atrás. Deus nunca colocaria um sonho no nosso coração, na nossa cabeça, se ele não soubesse que a gente pode alcançar, falou? Acho que esse é o meu propósito de vida, é isso que eu quero continuar fazendo. E quem quiser aprender a gravar, participar das minisséries, tem contato. Preciso de pessoas, eu amo ensinar, amo participar, criar trocas, enfim, é isso, gente. E é isso, Brasilzão. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo a gente, um beijo do Delícia e vai acompanhar a gente. Tamo junto! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.